Cinco homens com idades entre 18 e 22 anos e uma mulher de 28 foram presos em flagrante por crimes de falsificação, adulteração e alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Durante buscas em um galpão, foram apreendidas cerca de 50 toneladas de sabão em pó falsificado, parte já estava embalada para distribuição. A equipe do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes já vinha monitorando essa modalidade criminosa no intuito de coibir a produção e a distribuição dos produtos falsificados, uma vez que tais práticas colocam em risco a saúde da população.